e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí postado pelo diego for fun né ele teve ajuda também para a criação desse mod aqui do fable 11 e com 15 neta na edição dos arquivos e animações aí os códigos tudo aí dos do cléomod ele teve ajuda dessas pessoas até deixar o nome zinho dele certinho na descrição do jeito que ele colocou lá no vídeo dele também o canal dele o blog dele para vocês podem estar visitando e esse aqui é o modo o eri wolf né que é o modo de transformação do cj para lobisomem que ele fez que ficou muito bacana vou estar compartilhando com vocês para vocês verem como é então a única coisa que eu fiz nesse modo aqui não foi uma pequena adaptação para ele funcionar corretamente no livraria cleo 4.1 tá que eu vou estar testando agora como vocês vão ver aí no vídeo funcionar a no livraria cleo 4.1 que eu recomendo e vou demonstrar o que vai ter aqui ó para começar tudo bem fácil vocês estão em direitinho aí os arquivos dentro do da pasta cleo todos os arquivos lá e também adicione outro os outros arquivos dentro do gta 3.mg lá com o alciz lá então para ativar a transformação do cj aí para o lobisomem vocês apertem a tecla número 3 lá no meio do teclado numérico em cima do w ea a tecla número 3 ea tecla número 1 número não letra o tecla número 3 ea letra 1 ao mesmo tempo bom vamos lá olha só que bacana vai ter um skin aí muito louco de um lobisomem muito bem detalhado ele o lobisomem ele tem umas umas correntes aqui em amarelo em volta do do corpo dele tá muito louco ele se eu não me engano ele teve essa ideia desse mod aqui do jogo skyrim acho que é skyrim que fala não sei mas tá muito louco o skin bacana o rosto dele as costas do rabo a corrente entrelaçada as mãos tipo como se tivesse com lar e vai pegando fogo muito louco as unhas muito bem feito o skin e no modo lobo modo lobisomem você vai ter uma corrida infinita ou seja o lobo vai correr você pode correr infinitamente aí pode atravessar o mapa ao de um lado ao outro correndo que o personagem não vai cansar de jeito nenhum pode aí segurar a corrida e sair correndo feito um louco sem parar com o cj normal ele cansa ele para de correr cansa põe a mão no joelho aqui não no modo lobisomem você pode correr à vontade pode correr 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 que ele não cansa muito bacana outra coisa agora que eu adicionei né mas antes é é o antes não antes de eu mostrar aqui o que eu adicionei aqui eu vou mostrar também é o áudio de um áudio de quando você dá um golpe utilizando aí a o botão esquerdo no do mouse quando você dá um golpe ele faz um barulho do do lobo que bacana prestem atenção eu vou dar só um golpe aqui ó ó que bacana o barulho o áudio o som de ó apertando a tecla do esquerda do mouse é muito bacana o que eu adicionei a mais que não tinha também é pra ele também fazer o áudio né eu mudei a estrutura aqui do cléomod pra quem utiliza o controle de play 2 porque no modo original não tem essa função só funciona com teclado então eu uso o controle de play 2 eu eu ativei essa função é pra você apertar no controle de play 2 aí os comandos ele fazer esse áudio aqui nos golpes e também vai fazer o áudio quando você mira em alguém e aperta a tecla enter que é o sistema de de golpes é o segundo sistema de golpes com a tecla enter que é o segundo modo de golpes o primeiro é esse é o mouse lá que ele dá esse chute repare que tem um áudio o segundo com a tecla enter isso depende também da animação aí depende do 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 estilo de luta que vocês adquiriram nas escolas de de academia lá das academias isso depende aí é outra coisa então estou mostrando aqui que o áudio está nos dois sistema no modo 1 do mouse e no modo 2 da tecla enter que ele dá um suco pra ficar bacana antes não tinha isso nem tinha a tecla e agora tem que eu adicionei que está bacana e um uma outra coisa como ele está transformado em um lobo por ele correr sem cansar significa que ele é um novo muito forte então adicionei uma força extra nos golpes não é quando você dá um soco olha lá praticamente desentrega o personagem quando você dá um soco então forte que é olha que bacana isso com o mouse né que é o primeiro comando de mas eu adicionei porque o lobo é forte agora jogou o carro longe muito louco para ficar bacana aí o seu cléu mod se você apertar com a tecla enter ele vai dar o o comando normal ele não vai ativar a tecla enter a tecla enter vai dar uma porrada normalmente ó porque esse segundo modo de batalha são golpes rápidos então dá tempo de você tipo começar com um golpe rápido e depois finalizar com um com um golpe forte do 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 mouse né mas ele fica muito mais fácil quem usa o controle de play 2 no pc aí ó quanto mais golpe você der mais forte vai ó é tão forte que chega a desaparecer é tão forte que chega a desaparecer tem uma segunda um segundo aqui ó eu vou demonstrar pra vocês eu vou até e logo aqui ó que eu quero que diminua a energia para demonstrar eu vou vim aqui no na área 51 pra diminuir aqui meu escudo e a energia ó cadê que eu tô perdido a entrada aqui ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Deixa eu diminuir, ó A energia quando você... Eita, porra Quando você estiver no limite morrendo Você aperta a tecla H Olha, quase que eu morri, ó Ele recupera toda a energia A tecla H, é uma regeneração É só apertar a tecla H Morreu Bom, bugou Só a gente dar um load game aqui, ó Só apertar a tecla Ui3 para se transformar Aí o esquema é muito louco Né? A regeneração é a letra H Como eu disse, quando você estiver morrendo Ele recupera sempre E para se destransformar, voltar ao normal É só apertar a tecla U E a tecla R Então vamos lá, ó E o CJ está de volta aí, ó Desativa os poderes, ó Desativa, ó Tá aí, tá tudo beleza Beleza? Então, galera Então, é isso aí Então, fui Ah, não foge não Nem nada mais Ei, eu acho que você acertou alguém Tchau, tchau